Galera, aqui é o Evandro, inscrevam-se no Santos TV. Vixe, vixe. Vixe, 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 vixe. Vixe, 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 vixe. A partida, o que inicia o jogo, tranquilo. Respira. A partida, o que inicia o jogo, tranquilo. A partida pode melhorar muito. Listo. A partida, vamos. A partida. Everson, pode ter uma saudade de competir, de jogar uma partida oficial? Como você tem lidado com isso? Com certeza, dá uma saudade de estar podendo jogar jogos oficiais, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Dá uma saudade de jogar na Vila, então a gente espera o mais rápido possível. A gente está voltando ativo aí, disputando o Brasileiro, para que a gente possa dar muita desalegria ao torcedor Santista. Falando um pouquinho na inter-temporada, eu queria saber como a produção se sente fisicamente. O time tem treinado praticamente todos os dias em dois períodos. Como você está? A gente vem treinando, como você disse muito bem, todos os dias em dois períodos. A equipe vem treinando muito bem. O professor Pablo cobra muito de nós, então nós estamos muito bem fisicamente para que a gente possa voltar no Campeonato Brasileiro. bem fisicamente, taticamente, tecnicamente, para que a gente possa representar muito bem o Santos. Hoje brigamos diretamente pelo título, tomamos cinco pontos do líder. A gente vem jogando bem e agora a gente espera voltar nesse retorno ao Campeonato Brasileiro, continuar fazendo bons jogos, continuar ganhando os pontos necessários para que a gente continue brigando pelo título e consequentemente buscar o título até o final da competição. Obrigado. Obrigado.